O reumatismo incomoda muita gente. Nós fomos às ruas saber as dúvidas mais frequentes sobre este assunto e uma reumatologista responde agora. O que é reumatismo? Reumatismos, na verdade, não existe só um tipo de reumatismo. Reumatismos são qualquer patologias relacionadas ao aparelho, oixo-articular, ou seja, do esqueleto e partes moles próximas ao esqueleto. Doutor, o que eu devo fazer para evitar o reumatismo? Olha, Márcia, o reumatismo pode ser evitado a partir de uma boa atividade física contínua, uma boa qualidade de alimentação e uma procura continuada em estar sempre bem fisicamente para que no futuro, quando a pessoa fique a partir da quinta, sexta década de vida, não venha a ser acometida de problemas reumáticos. Como é o tratamento para reumatismo? O tratamento vai estar relacionado diretamente com o tipo de patologia. Se for um reumatismo de partes moles, na grande maioria das vezes, é o cuidado com aquela articulação, repouso e medicação anti-inflamatória. Se for um problema no sangue, aí vai procurar o reumatologista, que ele vai tratar de acordo com o reumatismo. Se for a xoporose, com alimentação rica em cálcio e a exposição ao sol, atividade física e o tratamento especializado.